Sabe o que eu penso? Eu poderia fazer diferente Mudar tudo e pensar mais a gente Ser aquele amor que tanto queria Tô com vontade de nunca mais beber Tô com vontade de não mais farriar Minha vontade é de voltar pra você Ter filhos e um cachorro em casa E bateu vontade de fazer certinho Mas o fim de semana chegou Sabe aquela vontade? Passou, passou, passou Pra sempre solteiro não sofrer o amor Passou, passou, passou Sabe aquela vontade? Passou, passou, passou Pra sempre solteiro não sofrer o amor Passou, passou, passou Isso é Max e Luan Pra sempre solteiro Sabe o que eu penso? Eu poderia fazer diferente E mudar tudo e pensar mais a gente E ser aquele amor que tanto queria Tô com vontade de nunca mais beber Tô com vontade de nunca mais farriar Minha vontade é de voltar pra você Ter filhos e um cachorro em casa E bateu vontade de fazer certinho Mas o fim de semana chegou Passou, sabe aquela vontade? Passou, passou, passou Passou, passou Pra sempre solteiro não sofro o amor Passou, passou, passou Sabe aquela vontade Passou, passou, passou Pra sempre solteiro não sofro de amor Passou, passou, passou Sabe aquela vontade Pra sempre solteiro não sofro de amor Sabe aquela vontade Passou, passou, passou Pra sempre solteiro não sofro de amor Passou, passou, passou Passou, passou, passou Passou, passou, passou Passou